Vamos falar do Marques? Exatamente, vamos falar um pouquinho do Alex, não do Alex, não, do Mark Marques, né? Que, ao que tudo indica, pelo que foi divulgado pela Honda, volta só em fevereiro, mas... Doc, qual a tua opinião? Você tá achando que eu tô torcendo contra? Não, 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 ninguém aqui tá torcendo contra, e tu, desde a primeira vez, tu foi muito técnico, né? Quando ele sofreu o acidente e já divulgaram na segunda-feira que ele iria fazer a prova na semana seguinte, tu falou, cara, é impossível, tu foi muito enfático em falar isso, que era impossível, e deu no que deu. Vamos fazer um breve resumo, então, do que aconteceu? Pô, teve a queda, né, uma fratura grave de úmero, e uma cirurgia, tipo, um dia depois, certo? Certo. Três dias depois, ele foi anunciado no GP, na próxima corrida. Exato. Pra disputar a corrida, colocaram ele pra fazer apoio. Ele fez apoio, ele fraturou novamente o braço e quebrou a placa de síntese óssea, que foi colocada naquela cirurgia três dias antes. Mas ele chegou a andar com a moto, né? Não, ele andou, mas aí, tanto é que, assim, a gente não sabe se essa nova fratura foi nos apoios ou se foi nas frenagens lá. Mas o resultado, o esforço foi isso, né? Foi uma fratura por estresse, que a gente fala no texinho, entendeu? Estresse de material. A placa de titânio, ela é leve, ela é resistente e tudo, mas, cara, se você pegar um metal e ficar mexendo nele, ele vai estressar em algum ponto. Se ela tá colada num osso, cara, você tem que ter uma síntese daquele osso primeiro, pra depois você retirar essa placa ou fazer com que ela fique de forma uniforme ali, né? Como ele não teve a síntese óssea, a placa ficou trabalhando naquela região e ela quebrou. Atrás desse osso aí, ou naquela região, passa um nervo, que é um nervo extremamente importante pra inervação motora do tríceps. Numa dessas fraturas, ele teve uma lesão dessa inervação do tríceps. E é por isso que a primeira vez que eu falei, me chamou a atenção, porque quando você levanta o braço, você faz um movimento, você tem contratura da musculatura. E ele não tava. Daí eu voltei a imagem e olhei, ele tá com lesão. Por isso que eu falei, primeiro em off entre a gente, e depois eu falei no programa na segunda-feira. Sim. O que aconteceu, ele teve mais duas cirurgias na sequência, né? A última cirurgia foi de síntese de nervo, né, cara? Foi um enxerto de nervo pra tentar inervar novamente aquela musculatura. Galera, pra um atleta que vai precisar dessa musculatura de forma constante e intensa, a gente já sabia, eu já tinha falado que ele não ia voltar esse ano. Sim. Ficavam anunciando, mas ele falava, cara, ele não vai voltar esse ano. Essa postergada pra fevereiro do ano que vem é uma coisa que ainda continuo achando que é delicada. Atendendo patrocinadores, interesses, aquela coisa toda, né? Cumprindo contrato, chamando gente, botando expectativa num campeonato que vai ser a retomada de um campeonato atípico, né, do campeonato que foi atípico em 2020. Posso dar a minha opinião como médico, cara? Deve. Eu acho muito pouco provável que ele volte. Já falaram isso, eu tava esperando você terminar isso. Eu acho. Já foi falado lá fora que ele tá fora da primeira corrida da temporada do ano que veio. Eu não sei, eu não ia falar disso, mas eu acho, Pablito, muito pouco provável que ele volte de forma tão precoce, porque o nervo ele vai crescer. Já expliquei isso aqui também, ele vai crescer em torno de um centímetro por mês, certo? Dependendo da extensão da lesão, se você tiver 10 centímetros, são 10 meses, pra você começar a ter contração ali de novo. Fisioterapia, retomada de força muscular, avaliação da capacidade muscular dele, isso vai demandar muito tempo, cara. Então, eu quero estar muito equivocado. Eu gostaria de estar muito equivocado. Mas eu acho que ele não vai ter condições de disputar o campeonato, pelo menos a fase inicial do campeonato do ano que vem. Cara, e isso é muito triste, cara. Se bem que foram escolhas, não é, Doc? Foi, foram escolhas. Eu não consigo conceber, cara, que uma equipe como a Honda, que provavelmente tem uma assessoria médica, tem profissionais gabaritados da área da saúde, permitiram ele fazer isso, cara. Eu sei que o piloto, pô, eu acho que ele, por voz dele, ele queria muito estar lá, mas alguém tinha que ter chego pra ele e falar, cara, relaxa, velho. É difícil, né? Tem tanta coisa envolvida nisso. O Emílio falou, ó, realmente, ó, realmente o Pablo vai ficar fora da pré-temporada da primeira corrida. Eu tinha lido isso, então, tá aí, ó. Doc matou a charada já há 4, 5 meses atrás. Sim, Felipe, eu acho que pode acontecer, cara. O Thiago tá muito equivocado, mas pode acontecer. Deixa eu botar aqui na tela pra responder pra todo mundo, então. Ah, é, esqueci a galera, não. Doc, você acha que na pior das hipóteses o Marx pode parar de correr? Na pior das hipóteses isso foi acontecer. Cara, infelizmente, é uma possibilidade que a gente tem que começar a cogitar. Pra finalizar, né, os caras, quem acompanha o programa aqui há 2 anos já, já sabe que nós sempre, sempre fizemos o Mandinar, né? Às vezes o Pablo esquece de postar, às vezes esquece, algumas coisinhas esquecem. E aí, semana passada a gente realmente não fez, todos vão entender porquê e sabem os motivos. Mas o pessoal do MotoGP, no começo dessa temporada, inventou de fazer um Mandinar, né? E eles fizeram, deixa eu colocar na tela aqui, eles fizeram um Mandinar de quem que eles achavam que iria ser campeão, os 5 primeiros colocados. Não sei se vocês lembram disso. Ninguém colocou o Rins em nenhuma das 5 posições. Ah, no Mir. No Mir, desculpa. Ninguém colocou o Mir em nenhuma das 5 posições. Olha só, cara. Ai, cara. É bom dar uma relembrada nisso, né, cara? Que legal. É isso aí. A próxima corrida agora é... Portimão. Portimão, daqui 2 semanas. Não, semana que vem já. Nesse final de semana? Nesse final de semana. Junto com o Superviking? Junto com o Superviking. Então, semana que vem, vai ter Mandinar, então? Vai ter Mandinar. Porque tá acumulado, né? Vixi, há muito tempo, cara. Ninguém acerta nada. Tá acumulado, tá acumulado. Tenho que falar com aquele amigo de vocês, cara, que joga na loteria. É. A loteria de trás pra frente. A loteria de trás pra frente. Vai lá, Pablitos. Tua mãe dirá pra Portimão, então. Miguel Oliveira. Boa, boa. Tem o Retão, né? Tem o de Miguel Oliveira. Tem a subida do Retão e tem... Tem que ser um cara que ganha também. O de Miguel Oliveira, Rins, que ele tá disputando o vice-campeonato, e Morbidele. Boa. Boa pedida. Vai lá, Dó. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Cara, eu vou de Mir pra coroar o título. Vou de Morbidele e vou de Rins. Boa. Eu vou só trocar, do teu mãe dirá, eu só vou trocar o Morbidele, cara. Eu vou de Mir pra coroar o título. Vou de Miller em segundo. Eu pensei em colocar. É, e Rins em terceiro. Eu pensei na subida da reta do modal Ducatão empurrando ali. Rapaziada, esse Mãe Diná vai estar lá no Instagram. Instagram, papo com o Mamute, que o Pablo vai se encarregar de postar hoje ainda, Pablo? Hoje ainda. Hoje ainda, será? Amanhã a gente vai ver lá, não vai estar lá. Não vai estar lá. Mas tudo bem. Vocês vão lá, deixa o seu Mãe Diná, que vai valer uma camiseta 2MT e uma camisa Polo 2MT pro acertador. Caso tiver mais de um acertador, a gente vai fazer um sorteio entre eles. Ou vamos ver o que a gente vai fazer, tá? Esse ano o Mãe Diná foi difícil, hein? A gente não premiou ninguém? Não acertou. Ninguém acertou o Mãe Diná esse ano? Nove ganhadores, né? Caraca, foi. Nove ganhadores. Foi bem complicado, cara. Metade do grid ganhou corrida. É. É verdade. Legal. Legal, né? Legal pra caramba isso. É o que a gente quer. Exatamente. E a gente quer lembrar vocês que não estão inscritos no canal, que caíram de paraquedas, que com 50 mil inscritos aqui no canal, vai ter um sorteio de um macacão, réplica do macacão que o Doc usa. Então, galera, esse 50k que tá ali em cima é pra convidar vocês a se inscreverem no canal, porque a gente quer dar um macacão 2MT, réplica do Doc, pra galera que acompanha a gente aqui. Então, dá uma força lá pra nós que vai ser bem legal a gente dar esse prêmio pra vocês. Equipe Papo com o Mamute vai estar em Curitiba esse final de semana. Vamos estar na pista. Vamos juntar forças aí, fazer a devida homenagem ao nosso amigo que tão precocemente aí nos deixou, mas com certeza gostaria muito que a gente estivesse lá.